olá pessoal sejam bem-vindos estamos indo aqui sentido para o cais vou mostrar para vocês o rio São Francisco achei tão bonito esse parquinho, essa praça aqui é o centro de Itacarambi, é a Rua Januária vamos dar uma volta para mostrar para lá vamos lá para a beira do rio, água viva aqui o clube a casa do ex-prefeito essa daqui? a casa do ex-prefeito? não sabia não ex-prefeito então já faleceu, é bem antigo ali agora é o que Tia Bia? é a casa da cultura? é mas eles já estão fazendo? eu estou dizendo que não está funcionando então eles já funcionaram só meio segundo ah sim mas acho que você entrando em contato com eles esses daqui são os telefones para poder ir fazer o passeio e o turismo fazer o passeio e evitar as grutas é as grutas do cavernas do peruaçu então um calor, um sol de rachar no corpo ah sim eu falei telefone para a gente aqueles telefones que eu mostrei é para fazer turismo lá nas cavernas do peruaçu eu andei tanto gente fiquei tão chique aqui cheguei até em Dubai olha ainda cheguei em Dubai chiquérrima olha aqui é o cais o cais e a água viva é a mesma coisa Tia? é cais água viva vamos nos aproximar ali a noite nós vem para cá tomar sorvete aqui ó é de noite que é bom fica cheio de gente projeto Amigos do Meio Ambiente mostrar aqui ó preservação é isso aí então vamos mostrar aqui a praça pode sentar aí na sombra porque o sol está rachando olha bem no começo aqui na entradinha tem essa essa estátua aqui uma carranca né feita aí há muito tempo já que eu vejo tem bastante delas tem acho que umas mais umas duas mais umas duas dessa vou mostrar de pertinho olha os banquinhos que lindo gente aqui fica cheio a noite o pessoal vem tomar sorvete olha o jacaré aqui é muito lindo a sereia vou mostrar aqui a sereia ó a loirona sereia vocês estão vendo essa parte aqui ó tudo Rio São Francisco olha que lindo imenso imenso vou ali também mostrar mostrar aqui muito bonito olha esse lagarto esqueci o nome desse lagarto aqui enrolado numa cobra ó a cobra para estar comendo até um rato uma coruja aqui um ninho de de passarinhos olha gente que coisa mais linda fizeram até um sapo aqui ó não sei se dá pra ver muito bem olha pra essa cobra muito bonita né a pessoa tem um dom pra fazer isso aqui olha aí aqui é muito lindo paz e tranquilidade olha a mula sem cabeça eu não vim a noite mostrar a noite mas qualquer dia eu mostro a noite pra vocês como que é gostoso aqui ferve de gente tomando sorvete brincando aí com as crianças aqui esqueci o nome desse quem souber deixa aí nos comentários ai não lembro agora mostrar ali mostrar os peixinhos tem aqui ó os degraizinhos pra subir quem souber o nome dos peixes já vão deixando aí logo abaixo nos comentários tá bom ai esse daqui pelos dentes deve ser sei lá uma piranha olha olha esse que lindo aqui é muito lindo paz e tranquilidade olha que lugar gostoso olha que lugar gostoso olha que lugar gostoso deixa eu mostrar aqui a anta a onça aquele ali é a foca deixa eu dar a volta deixa eu dar a volta que lugar mais lindo e gostoso a tarde vim tomar um sorvete aqui tomando essa fresquinha olha aí de frente esses banquinhos são um charme né tudo pintadinho e coloridinho eu acho lindo agora vou mostrar aqui o rio são francisco ai que delícia olha aqui uma escadaria onde eu tô vou mostrar direitinho aqui ali tem o a quadra né pra jogar bola depois eu vou mostrar ali em cima naquela outra parte aqui ó desce pela escadaria ali tem um barquinho vou descer até lá embaixo pra mostrar pra vocês olha o tamanho do rio é lindo demais com o som dos pássaros olha que chique rio ai que gostoso ai que gostoso esse rio é imenso a tia Bia a tia Bia tá contando ó pra pegar aqui do o barquinho aqui atravessar até lá pro outro lado é 4, 5 reais lá tem é ilha né o pessoal também tem roça e ela minha tia também mora pra lá mucambinho mucambinho pra lá ó atravessa o rio lá do outro lado ai que lugar tão gostoso aqui é uma delícia na beira desse rio é fácil um calor de rachar um solzão e esse céu maravilhoso é um 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 Vamos descendo. Ai, que delícia. Paz e tranquilidade. Choveu bastante. Por aqui, ó. Porque o rio tá cheio. Oh, delícia. Estão gostando, gente? Deixa muito like aí pra mim. Deixa também seu comentário. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Ative o sininho pra receber aí as notificações. Aqui é muito lindo. A outra carranca ali. Quer ver? Olha pra essa árvore. Quantos anos que tem essa árvore, hein? Deve ter mais de cem anos, né? Lindona. Aí tem aqui, ó. Essa outra carranca. Essa aqui já tá bem mais... Mais antiga, ó. Os passarinhos estão felizes da vida. Cantarolando. Também quem não fica, né? Um lugar tão lindo desse. Essa aqui já ficou pronto. Vai ver que essa daí tava velha demais, né? Mas quando é assim, tia, ainda é capaz que eles vão fazer alguma obra de arte. Nesse tronco aí. Igual fizeram naquele lá embaixo. Vamos dar uma voltinha ali. Aqui pertinho. Eu vou mostrar ali pra vocês a igrejinha. Onde a minha mãe se casou. Aquela que eu já mostrei o vídeo dela aí. Meu pai contando como que ele conheceu aí a minha mãe. Eles dois se casaram ali na igrejinha. Olha que lindo. Essa pintura. Pé de manga. Ali tem outra carranca, ó. É como eu falei. Eu tinha que vir gravar durante o dia. Pra mostrar o rio. Pra mostrar aí os detalhes. Ó. Porque a noite a gente vem, mas não dá pra ver muita coisa, né? Ver mesmo, curtir aqui a praça. O cais. Tomar sorvete. Olha o barquinho lá longe. Que lugar gostoso. Deixa eu dar um giro aqui. E vamos ali mostrar onde foi que a minha mãe se casou. Uma igrejinha bem antiga, bem bonita. Olha como tá de passarinho cantando aqui. Aqui a igrejinha. Acho tão bonitinha essa igreja. É bem antiga, né? É. Pena que ela tá fechada. Uma vez eu vim aqui, eu consegui até tirar foto dela. Tava aberta. Faz 53 anos que ela se casou aqui. E Deus abençoou essa união. E tá abençoando até hoje. Igrejinha bem antiga. Igrejinha bem antiga. Sempre eles tão pintando, fazendo alguma reforma. Pra conservar. É, mãe Angelina. Pai Aristeu. Ah, esse lugar aqui é muito gostoso. Olha pro rio. A beira desse rio é tudo de bom. Chega a ficar mais fresco. Lindo, lindo. Vamos até ali pra gente mostrar. Ah, gente. Aqui só falta uma... Uma rede. Pra ficar aqui balançando e... E olhando essa vista linda. Olha que gostoso. Eu gosto muito daqui. Olha aí que da hora. Deixa eu ir bem de pertinho. Olha as raízes. Tá até pra fora. Meu Deus. Isso aqui é... Ai, que altura. Nossa. Vento gostoso. Olha as montanhas pra lá. Ali pra trás, ó. As montanhas bonitas. As casinhas. Dá pra ver as casinhas lá do outro lado. Olha lá. Pessoal que mora lá na ilha. O cambinho. Tudo pra lá. Chegamos aqui nessa parte da rodoviária. Ó, essa é a rodoviária. Terminal rodoviário. Pousada. Cadê? Restaurante. Da rodoviária. Tô lendo ali a plaquinha, gente. Ai, que lindo que tá ali essas flores. Deixa eu ir até aqui a plaquinha, ó. Esse aqui que eu tô lendo. Ai, eu dou a volta aqui, ó. Já é a entrada para os ônibus. Chegarem aqui na rodoviária. Olha a entrada. Olha a entrada. A rodoviária é pequenininha. Bem bonitinha. Um, dois, três, quatro lugares de ônibus. De parada de ônibus ali. E essa daqui é a vista. Eu vou atravessar. Vou atravessar aqui e mostrar para vocês. Essa parte aqui da rodoviária. Eu gosto muito de vir aqui, ó. Porque essa visão aqui é muito linda. Olha aí. Um pé de manga. Aqui um campo. Campo de jogar futebol. Olha aí que verdinho. Ali, essa parte aqui, ó. Já é o rio. Não, não vai entrar lá, não. Vamos por ali, tia. Para a gente mostrar ali onde o pessoal tira areia do rio. Eu pego o lanche aí. Quando eu vou atravessar. Pega a lanche ali na rodoviária? Ali no Cascais. A lanche. Ah, a lanche. A lanche, né? Ah, tá. Eu entendi que era lanche. É a lancha. É o cascalho que chama aqui? É. Então vamos lá no cascalho. Tá chamando aquelas carroças. É. É ali naquelas carroças. Porta de areia? As carroças. As carroças. Eu casei, gente, já está de ano. E era, não era. Era? E eu que acho. E eu não estou com mulher. Olha o tanto de areia. Desce aqui, tia? As plantinhas. Até no vaso. Criatividade é tudo e fica linda. Eita, que é só serviço, hein? Ai, como é que é gostoso. Faz anos que eu não venho aqui. Eita, que é bonito. Eita, que é bonito. Olha, tem bastante sabor. Chup-chup num sol desse é bom, hein? Escolha aí pra mim. E o amarelo é o que? O amarelo é o maracujá, o amarelo é o maracujá. O que você quer? Maracujá. Maracujá. Oi? Esse aqui é de maracujá. Esse aqui é de maracujá e tem... Esse aqui é de quê? Me dá qualquer um aí. Esse aqui é de... Esse branquinho aqui, ó. É o que? Leite. Não pegue de leite, não. Não? Tem de limão. Tem de limão. Esse verde é de quê? Esse verde é de abacate. É blue. Vou pegar o azul. Aí. Ah, você quer o azul? Então, peraí. Olha, esse aqui tá bom mesmo. Vai pegar igual eu? Olha, gente, gostoso. Um geladinho. Olha, olha, olha. Já parece que eu vou dar uma foto aqui que ele ama. Não, mas é de... Como é que fala? Já tomba com a foto, mas morre afogado. Não, menina. Não é assim, não. E ele perguntou se nós estamos daqui? Ué. Eu sou. Bem, diz, eu sou é daqui mesmo. Está pingando essa roupa, é? Desce, tia. A lancha? É lancha aquilo ali, tia? Vamos aqui, tá só trabalhando. E a cuidada? É marciada. Vem devagarzinho, tia. Ai, que legal. Que lindo. Eu já tocava com a toda? De quê? Olha o nome dela, ó. Beijo ou flor? Eita, riozão. Vamos lá, esse pomeia trabalhando. Olha pra esse céu. Essa é mais linda. As conchinhas. Conchinhas do mar. Do rio, nesse caso. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Ei, a areia aqui não acaba mais, hein? Nossa, mas tem areia. Meu Deus do céu. Tem areia demais? Serviço por tempo todo, hein? Tem areia. Areia bonita, né? Limpinha. Tem até lá, ó. Pelo jeito. Não, não. Vamos lá. E agora nós estamos chegando aqui na praça, a Praça da Matriz. Tem uma igreja também, eu acho muito linda essa praça. Eu acho que a igreja já ia até essa parte aqui, né? Vamos dar a volta. Aqui já é a igreja, mas eu vou dar a volta para ver ela de frente. Olha que praça, toda coloridinha. Para atravessar. Adoro vir nessa praça, muito linda. Esses banquinhos coloridos. Aqui também tem umas obras de arte, a igreja está fechada. Olha a igreja. Deixa eu mostrar aqui as obras de arte. Não dá mais para ver. Acabou a pintura. Olha, não dá muito para ver. Precisa me reformar aqui essa pintura, né? Né, tia Bia? Essas plantas aqui estão muito lindas. Ó. Vamos subir lá em cima. Flores lindas. Deixa eu subir aqui. Esses degrais. Aqui dá muito foto bonita. Muitas fotos lindas. Aqui também é um lugar que fica cheio à noite, né? O pessoal vem para cá. Olha que gracinha. Essa pracinha é show de bola. Mará. Dá um giro ao redor da praça. Ali é onde tem a feira. Olha ali onde tem a feira de domingo. Que gostoso esse lugar. Restaurante e pousada do Alemão. Ali, ó. Aqui é muito bonito, tia Bia. Aqui não era bonito isso, não? Não? Não. É isso. É bonito para ficar calmo. Não tinha que ter coisa que é mais chato. Um ventinho gostoso. Olha, estão com a mangueira ali, já para aguar as plantas. Aqui é show. O solzão, né? Nós vamos pegar um bronzeado aqui. Nós só estamos conseguindo filmar mesmo, porque estamos aqui na sombrinha. Pensa num dia lindo. Olha para essas nuvens. Céu azulzinho. O bom é que está ventando um pouquinho. Conheçam aí a Praça da Matriz. É Itacarambi, norte de Minas Gerais. Bora descer? Aqui é um lugar chique demais. Acho lindo, lindo. Um lugar florido, gostoso. E nós vamos ficando por aqui. Vamos aqui encerrando o nosso vídeo. Deixa muito like, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho. Um beijo carinhoso. Muito obrigada pela sua companhia. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te livre de todo o mal. Beijo carinhoso. E até o próximo vídeo. Tchau. Então, tchau aí, tchau Bia. Tchau. Tchau.